Oi meus amores, bom dia, tudo bem? A professora Ilza hoje vai fazer com vocês a roda de conversa que a gente fazia no Seja de Itaguaçu, que a gente sentava em roda e conversava. Eu quero conversar com vocês para saber como vocês estão, se está tudo bem, se vocês estão se cuidando direitinho, se estão se alimentando, estão ficando em casa sem sair. Se precisar sair, usem a máscara, não saiam sem máscara, tá bom? Não esqueçam de fazer a higienização das mãos corretamente, usando álcool, tá bom? Se alimentem direitinho, quando a proilza voltar, quero ver vocês todos bens, firmes e fortes, tá bom? Então, e como a gente sempre trabalhava no Seja de Itaguaçu, com músicas, hoje eu vou trabalhar a música da bruxa, que vocês adoravam. Era meia-noite, apareceu uma bruxa toda descabelada, passando manteiga no pão, passando manteiga no pão. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, para um pouquinho, descansa um pouquinho, para um pouquinho, descansa um pouquinho, mais rápido. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, para um pouquinho, descansa um pouquinho. Vocês adoravam Cante aí com a mamãe A música é muito importante Trabalha a oralidade A fala das crianças, o objetivo A criatividade Espero que vocês tenham gostado E me manda o retorno, tá bom? Beijos Tchau, fiquem com Deus